e não vai comprar um barco vai e aí cadê não vamos vamos não mexer eu peço comprar um barco vamos pegar aí vai para que a galera aprova nós pegar um barco para nós nosso nome ricardo ricardo vamos botar no mar o peixe o peixe tudo bom carinha eu sou a daninha está começando mais um vídeo no meu canal e família hoje 7 da matina a segunda-feira e nós temos fazer o que trampar é um papão de hoje no escritório na praia lanchinha segundo dia normal assim mais um dia comum na minha vida hoje estamos indo para um dia no barco faz tempo esse ano ainda não fui no barco esse ano você foi cristão a gente foi só uma vez eu acho junto né é eu só foi eu só fui duas vezes sabia para o tomar é duas vezes já foi nunca fuma primeira vez hoje eu não ganhei e você mulher foi duas vezes já foi duas já todo mundo preparado o único aqui do barco então acompanha aí que nosso dia vai ser gostosinho demorou e essa nave aí e rapaz vai botar para girar lá no barco na hora naquela paradinha no posto né não é que eu vou tomar aqui de manhã no acho que o chaps chaps não só pode diferenciar coloca pra mim em favor é nós aí patrão lá tocou gringo tocou gringo Olha o naipe dele, Flaminda. Olha o chinelinho dele. Você tá todo gringuinho, então. Você é gringo? What? Tranquilidade. E aí? Ah, ela tá dando uns reparos aqui, né? É, entendeu? Tá sentindo o cheiro? É barco ou é lancha? É lancha. Aí você tá achando que o barco é aquele ali. Não, mas tem gente, não vai ser. Tem gente dentro dormindo. Sai do meu barco, Jão. Vai! Ritmo de praia. Vamos nessa. Vai, papai! Vai tá pega, lasqueira. Que que é isso, gente? Rapaz! Vamos que vamos. Primeiros passos aqui. Nem queria, né? Nossa, o bagulho é diferente. Olha aí. Ah, gostosinho. Só pra passar algumas horinhas. Em automar. Não pode ter uma auto sem nada pra fazer? Não. Vamos safar hoje. É, vamos. Ah, fazer um rolê diferente, né? Segundinha. Rapaz! Tem quarto aí? Rapaz! Rapaz, tem até cozinha se tu quiser. Vamos fazer um tourzinho? Eita porra! Deixa eu ver, deixa eu ver. Rapaz! Você vê isso, caralho? Caramba, aqui embaixo ainda é grande, né? É. Ó! Uma portinha ali. Ó! Sofazinho aqui, tipo uma salinha. Uma pia. Piazinha. Vem aqui. Abre aí. Ô! Caraca! Ó! Caramba, gostosinho! Aqui, banheirinho, né? É! Excuse me? Nossa, suave é o banheirinho. Ó o bucho do homem! É! Ah, meu buchinho! Ah, meu buchinho! Vamos, vamos botar o bagulho no mar? Agora temos que colocar o barco no mar. Vamos botar no mar? Conhece lá embaixo, mano. Da hora. Como é seu nome? Ricardo. Ricardo, vamos botar no mar? Vamos sim, né? Tem alto no mar, família. Alto no baixo. É, alto no baixo. É, alto no baixo. É, alto no baixo. Vai, vai, fica à vontade, mano. Vai, fica à vontade. Com medo. Vai, fica tranquilo. Olha essa foto. Vai, pode parar. Que senhora é esse? Que caralho de... Aí, o barco tá em movimento, meu xara! Vem! Rapaz! Não pega não, pega não, pega não. Não pega não. Não pega não. Não pega não! Não pega não! Não pega não! Ai! Mó brisa, né? Mó brisa pra no barco. Nossa, gostosinho! Que bidinha, hein? Forçando na perna. Ah, você é louco, mano. Olha isso! Ué! Ué! Tá aí fora, mano. Olha o Cauã! Tranquilo! Rapaz! 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 Rapaz, o lugar tá bom demais, viu? Ah, a vida tá ruim. A vida tá ruim, né, família? Ruim? Segunda-feira, mano. Segunda-feira? Você me chamou pra isso, Kaique? Caralho. Kaique estourado, mano. Estourado, fala lá. Tinha que era pra mergulhar numa banheirinha. Olha, o barco lá se não usar, eu falei, pai, coloque o barco lá pra nós lá, mano. Não, tá ligado? Não, tá ligado, família. Isso aqui que é gostoso, ó. Mas tá daqui na praia. Tranquilo e calmo. Ah, tá ligado, tá começando. Pode ir, pode ir. Coloca um pouquinho pra mim aqui, meu chefe. Vão, amigo verdadeiro. É. Pode crer. E aí, Bruno? Nada mal, nada mal. É muito louco, pode ir embora. E aí? Cuidado. Dá o seu salto olímpico aí pra galera. Vem aqui, ó. Ó o peixe, ó o peixe. E o Kaique? Doidão, doidão. E a beira-mã. A beira-mã. A beira-mã. Cristian? Cadê você? Ele tá desse lado aí do barco aí? Ele deve tá lá na ponta do barco lá. Cadê, Cristian? Tem que me ajudar aqui, por favor, mano? Ele tá duas horas na gol? Me ajuda aí, mano. Me ajuda aí. Você não tá conseguindo sair, William? Não, só pra segurar o celular. Ah, pode crer. Tá gostosinho, né, família? O que? Day office. Dia no barco. Ô! E não vai comprar um barco? Vai. E aí? Vamos, não vamos. Fechei, fechei. Eu fecho comprar um barco. Vamos pegar? Será que a galera aprova nós pegar um barco? Um barco, mano, pra nós. E aí, galera? Vocês aprovam nós pegar um barquinho? Tipo esse aqui, ó. Tipo esse daqui, assim, ó. Final de semana, assim. Vai vendo esse projeto aí. Vai vendo esse projeto. Aguarda esse projeto. Vai vendo. E aí, mano? Você acha que é da hora nós pegar um barco? Lógico. Imagina nós, ó. Vamos lá. Vamos lá do nada. Vamos lá do nada. Vamos lá do nada. Vamos pegar um barquinho. Tipo na semana. E também deixar pra galera alugar também, né? É. Não vai fazer dinheiro também com o barco? Pode ser com vocês também. É. Aguardem. É nosso, mas pode ser deles também. Pode ser deles. Aguarda. Vocês vão ver a novidade do nada. Pá! Comprei um barco. Um barquinho. Um barquinho. Aonde? Aguarda. Já deixamos o barco. O barco foi embora. Já entregamos. Estamos aqui na areia da praia agora. Até o jet já acabou. Ah, estamos no final de tarde até agora. Aproveitando os últimos momentos. Comendo uma porção ali também a gente pediu. E já vai voltar lá pra Sampa. Eu, ele. Partiu? O Cris. Ó, o Cris. Tá pra lá com o jet. Com o jet? É no começo da praia. Falar pra ele. Mas tá no começo da praia. Nossa. Essa vida tá ruim, Bruno. Tô comendo devagarzinho. Cada hora é uma coisa, mano. Peixinho. 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 Foi lá pro Tugibariu. Acabou a bateria, ó. Acabou a gasolina. Ele tá lá no meio da água agora. Todo mundo procurando ele, ó. A busca do Cris. É. É. Qual é ele, mano? Ele não sabe onde ele tá. Ele não tá aqui, ó. O moleque acabou a gasolina. Ele encalhou o jet lá. Encalhou? Ah, agora já desencalhou já, tá vendo? Nossa, ele ramelou. Vamos agora na busca do Cris aqui. Que se perdeu no jet. Que se perdeu no jet. Mano. Cris. Ai. Que que é isso, Cris? Fala pra mim. Do nada. Que que você fez, Cris? Perdi. Você se perdeu, Cris? Eu tava lá. Eu tava gravando stories, gravando bumerangue, tudo. Me perdi. Quando eu falei, cadê todo mundo? Procurei por tudo aqui, não achei nada. Eu tava lá na ponta, lá no final. Eu tava te vendo. Eu falei, mano, só você seguir. Todo mundo aqui se procurando, besta. Eu tava lá na ponta, lá. Me perdi. Tô pra chamar até bombeiro, mano. Tô pra chamar até bombeiro, que você tava lá na ponta que pariu. Ninguém. Eu falei, fudeu. Não tô vendo ninguém, mano. Eu falei, tô chamando ele, mano. Ah, no monocão. Não, ele ligou pro William. Meu Deus, tô perdido, tô perdido. Só vi a praia. Olha o jeito que eu tô. Tô no molhado, viado. Tava lá, cara. Você tá bem? Oxi, eu tava... Tá louco, tá louco. Como você se cuidou? Porque eu saí gravando bumerangue e vídeo. Tipo, eu gravei vários vídeos. Calma aí, Ferb. Calma aí. Meu Deus. Ai, ai, minha perna. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Ai, magraninha. Ai, magraninha. Ai, magraninha. Tchau. E aí, Ferb. Tudo bom? Cheguei. Oi. Oi. Au. 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 Au, menininho. O que é isso, Ferb? É o que nós chegou. Nós passou o dia todo sozinhos. Que atenção, sua magraninha. É. Oi. Oi. Cheguei. Au, au. Au, au. É, parceira. Que atenção. Olha. Que atenção parecia uma rabudinha. E o carinho? E o carinho? E o carinho? E o carinho?